Música Fala moçada, tudo bem? Muito obrigado por vocês estarem junto com a gente aqui na Coluna Drone Mais um vídeo pra vocês e hoje é vídeo de montagem Lembra que há pouco tempo atrás eu mostrei aqui Essa asa aqui, vamos chamar de asinha Essa gloriosa asa aqui de um metro de envergadura Mostrei pra vocês aqui como é que ela vem, o que acompanha ela É bem simples e bem simples mesmo E aí eu mostrei pra vocês aqui que a gente vai fazer a montagem Falei que nós vamos fazer a montagem dessa asa aqui Pra gente poder começar a fazer voos também com asas Então bora lá, vamos começar a montagem Vou fazer aqui no modelo de Handcam, segurando aqui a câmera em vários momentos aqui Vou mostrar o seguinte, a primeira coisa que nós temos que fazer é alinhar aqui Os nossos servos, tá? Pra deixar ele na posição correta Que é a posição de 90 graus assim, ó Então pra poder fazer isso, o que eu faço? Eu liguei então, eu já mostrei isso nos outros vídeos Mas ó, a primeira coisa eu vou deixar ele alinhado aqui Porque eu coloquei no canal número 1 Eu vou deixar aqui o stick de acelerador Pode ser qualquer um dos sticks Pode ser nesse aqui, né? Se não me falha a memória, é o canal número 2 ou 3, tá? Mas pode deixar ele aqui, tá? Qualquer um dos canais Eu deixei aqui na posição central Aí acontece, quando eu coloquei na posição central, ó Eu liguei uma bateria Aqui no canal número 8, tá? E aí eu coloquei essa bateria aqui E coloquei no canal número 1 O fio que vai pro servo, tá certo? Pra poder fazer o que? O alinhamento, tá? Porque uma vez colocado lá, já era Não dá mais pra alinhar Porque o buraquinho aqui, ele é pequeno, tá? Bom, então, o que que aconteceu? Quando eu liguei aqui o servo E coloquei na posição central Tanto faz aqui ou aqui O servo ficou meio que tombadinho aqui Tá vendo que ele não tá a 90 graus, tá? O que que a gente vai fazer? Nós vamos colocar, então Soltar ele aqui, ó Eu vou tirar ele aqui Deixa eu colocar aqui no tripé Pronto, então, ó Vamos fazer o seguinte, ó Eu tirei aqui o parafuso Já mostrei fazer isso aqui, tá, pessoal? Mas vou tirar isso aqui E colocar no meio aqui, tá? Bem certinho, 90 graus, tá? Coloca ele bem certinho aqui, ó E pronto, tá? Aí você coloca aqui o parafusinho, tá? Não esquece de colocar o parafusinho E aí o que acontece? Esse, então, vai ser a posição central do stick Então, ó Ele vai ter total deflexão Pra ambos os lados Tá certo? Então, essa aqui é a posição de 90 graus Se você não fizer isso agora Na hora que você colar lá Colar na asa Você vai ter... Não vai ter aonde você arrumar aqui com a chave, né? Pra você tirar aqui com a chave Então, você já faz isso Nos dois Eu vou fazer isso agora E depois já fazer o próximo passo aqui Que eu vou mostrar pra vocês Bom, então, ó Já tá alinhado os dois servos, tá? Bem certinho aqui Lembrando, tá, pessoal? Aquilo que eu também falei nos aviões, tá? Toda vez que você for fazer qualquer montagem Primeiro, pega a peça Coloca no local Estica Vê a disposição, não sei o que Pra evitar problemas, tá bom? Pra evitar surpresas, tá certo? Bom Então, eu já fiz isso Então, eu vou simplesmente colocar aqui Cola quente, tá? Aqui nesse buraquinho aqui Preenche aqui com cola quente Já já eu pego mais cola quente Que essa daqui tá acabando Nesse cantinho aqui Eu não coloco não, tá, pessoal? Que é onde fica aqui as engrenagens E geralmente eu uso O... O mesmo Servo aí Pra outros fins, tá certo? Pra outros Os projetinhos, tá? E aí eu coloco aqui, ó Tá? Coloca bastante E aí depois eu venho aqui, ó E volto a preencher aqui as laterais Tá certo? Pra quê? Pra ele ficar bem preso mesmo Embora que essa asa aqui, moçada Ela é uma asa de Low speed, tá? Ela é de baixa velocidade Então, assim, não vai ter Grande problema aí Com alta velocidade E grande carga Aqui em cima do servo Não vai ter esse problema Mas, né? Você sabe como é que funciona, né? É interessante colocar aqui Eu tive que ficar um pouquinho Colocar a mão à frente aqui Porque eu tava olhando Não dá pra olhar Fazer olhando aqui pra tela, tá? Bom, fez isso aqui, ó Deixa secar um pouquinho, tá? E aí Já vai ficar na posição No caso da asa O cabo do servo Que vai ligar no receptor Ele fica aqui, tá certo? E não é muito interessante Você fazer um furo aqui Igual a gente faz Igual já vem na asa do avião Tá bom? Nesse caso aqui Deixa do jeitinho que tá aqui, ó A gente só vai apenas Colocar um fio Alguma coisa Uma fita, tá? Pra deixar o cabo do servo O mais aerodinâmico Digamos assim, possível, tá? Não, nós não vamos fazer um furo aqui Porque ele já tá feito, né? Já tá Ele já tá com a superfície já pronta, né? Com a fita aqui Então a gente vai deixar somente A fitinha aqui, tá bom? Agora o que nós faremos? Nós vamos aqui pegar Vou lá dentro lá pegar Aqui A lincagem, tá? Lembrando mais uma vez Você vai precisar apenas do arame Da lincagem E de um horn Aqui pra colocar aqui E só, tá? Você vai fazer isso desse lado aqui da asa Igual eu fiz aqui E do outro lado Eu também já fiz aqui, ó Já tá prontinho aqui Já tá seco E bem firme, tá vendo? Simples assim, tá? Então agora eu vou fazer aqui A parte da lincagem Pra colocar a lincagem aqui É extremamente simples É idêntico ao que nós mostramos Nos ailerons Nos aviões Que nós fizemos a montagem, tá? Uma vez colocado aqui O servo Você vai pegar aqui A lincagem Essa lincagem Vende na internet Simples e fácil, tá? Tá aqui o Agora fugiu o nome aqui Mas tá aqui a peça Da lincagem Desculpa Realmente eu esqueci o nome Da pecinha Mas enfim Tá aqui, tá? Aí o que vai fazer? Você vai fazer da mesma forma Que a gente mostrou Já diversas vezes, tá? Esse aqui especificamente Tem Esse cleavers, né? Agora Acho que é cleavers o nome Isso aqui Ele Que vai ser linkado aqui, ó Vai ser colocado aqui Ele abre essa pecinha aqui, ó Tá vendo? E aí a gente vai colocar Ela aqui dentro, tá? Mas antes Nós vamos ter que Fixar esse troco Sim aqui No island, tá? Quando você for fazer A fixação O próprio fabricante Sugeriu Que não colocasse Eu gosto de colocar Como vocês sabem Nos aviões Eu gosto de colocar Bem aqui No meio da peça, tá? Ele sugeriu Que colocasse O mais próximo Aqui do bordo Do Aqui da Do início Do island Tá certo? Então vai ficar Mais ou menos assim Tá? Esse aqui Ele vem com Essa peça aqui, ó Ele é Ele não é zip Igual o outro Que a gente mostrou, tá? Ele vem Duas peças separadas Tá? Uma vai aqui Na parte de cima A outra vai Na parte de baixo Essa da parte de baixo Aqui vai virar Vai se transformar Vai se comportar Como se fosse Uma porca Tá bom? Então você vai ter que colocar Esse parafuso aqui De cima Da Aqui, tá? Então você vai furar Com algum objeto Você vai fazer Dois furos Aqui em cada um Desse ladinho aqui Certo? Fazendo esse furo Vai Transfixar Até a parte de baixo Pra furar Aqui Essa fita Amarela Verde Vermelha aqui Certo? E aí você vai furar E vai colocar ele aqui Tá certo? Na hora que você Colocar Esse aqui Aí você vai pôr Esse Você vai usar Essa Vamos chamar assim De porca Tá? É só parafusar E aí ele vai ficar preso Já já eu mostro pra vocês Como ficou aqui Do outro lado Tá bom? O problema é que Na hora que vocês Estão vendo aqui O tamanho desse parafuso Ele é gigantesco Tá? Enquanto que aqui A superfície É dessa grossurinha Assim Certo? Então vai ter que Sobrar bastante Lá pra Pelo menos o meu Aqui vai sobrar Bastante lá embaixo Não dá pra colocar De baixo pra cima O ideal é que Ficasse Esse Quando você tem Esse parafuso Desse tamanho E você não consegue cortar O ideal é que você Coloque ele pra cima Porque afinal de contas Asa Não tem treino de pouso Ou seja Você vai ter que pousar No gramado Tá? E aí você deixar Essas peças aqui Expostas Pode gerar Algum tipo de Pancada E alguma coisa Tá certo? O ideal é que ela Ficasse pra cima Virado pra cima Acontece que Essa parte aqui Se você colocar De baixo pra cima Essa daqui Ela não dá Ela não dá Ela não dá Porca Ela não tem a função Correta de De prender a peça Tá certo? Essa daqui Já tem essa função Tá bom? Porque ela é Meia quadrada aqui Não sei se dá pra ver Mas ela é quadrada aqui Beleza? Eu vou mostrar Do outro lado Como vai ficar Tá bom? Bom, vamos olhar Vamos mostrar já mesmo Pra vocês entenderem O que eu tô falando Que é isso aqui Tá vendo? Ficou assim Ficou sobrando Dois parafusos enormes Acho que depois Eu vou ter que acabar Cortando esses parafusos Não é muito bom Deixar esse parafuso aqui Tá, pessoal? Beleza? Mas enfim Depois que eu cortar Esse parafuso É legal que você Dê dois pinguinhos De cola Cola branco Então cola Cola quente Para evitar De qualquer tipo De soltar aí Durante Os seus pousos Tá certo? E aí vai ficar Assim ó A lincagem Tá bom? Eu vou fazer aqui E fica assim Eu não vou mostrar Com detalhe Porque eu já mostrei Inúmeras outras vezes Então é bem simples Bem fácil Tá vendo? Olha só uma coisa interessante Que vocês viram Que eu deixei bem pertinho Aqui Da superfície Aqui né No início aqui Do Ironon Tá bom? O fabricante Solicita que seja Feito dessa forma Eu fiz dessa forma Tá bom? Eu gosto mais Aqui no meio Mas ele pediu assim Então vou deixar assim E uma coisa também Que é interessante Que vocês lembram Que é sempre importante Você deixar Aqui bem reto Tá? Eu coloquei aqui Uma 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 régua Tá certo? Eu deixei uma régua Aqui ó Pra deixar essa superfície Bem retinha aqui Tá bom? E aí Depois que eu deixei Ela reta Eu vim aqui Com O Aqui com A A A chave E fui soltando Aqui até E dê O aperto final Pra ele ficar O mais reto possível Tá bom? E ficar assim ó Bem retinho E volta aqui ó Tá vendo ó Se tiver um pouquinho Pra cima ou pra baixo Eu consigo fazer Essa alteração aqui Tranquilo E facilmente Beleza? Então vou fazer agora Desse lado aqui E já já A gente mostra Como ficou Aí ó Ficou assim Tá? Simples e fácil De fazer Esse aqui Foi um pouquinho Diferente Porque Como o Alcuchin usa Chapas de raio-x Pra poder fazer Que é um material Flexível Mas também Bem resistente Ele não usa Fita Fita De aeromodelismo Ele usa Raio-x Então Então Esse aqui Exatamente Onde caiu Essa daqui Esse aqui Caiu exatamente Onde tem Uma chapa Dessa De raio-x Pra poder Contornar O problema Aqui E conseguir Passar Os fios Aqui O parafuso Eu peguei Aqui Um Pedacinho De ferro Esquentei Ou então Você pode usar Também O seu ferro De solda Esquentei E furei Ele Pra poder Passar Mais fácil E aí Passou aqui A gloriosa O parafuso Tá bom? Então Simples e fácil Se eu quiser Fazer qualquer Tipo de ajuste Eu posso Fazer o ajuste Através daqui No cleaver E tá tudo certo Tá? Bom Agora então Nós vamos fazer A montagem Aqui Já até abrir Aqui Do motor Tá? Eu vou fazer Então a montagem Aqui Do Aqui Do montante Do motor Esse montante Aqui Ele é Colado Tanto colado As peças Quanto colado Aqui na asa É o que a gente Vai fazer agora Bom Então Esse aqui É o montante Do motor Tá? A terceira A quarta Peça Está aqui E a montagem É bem simples Você vai pegar Pura e simplesmente Essa base Aqui Colocar aqui Eu não vou passar O ideal É passar cola Aqui Antes Eu gosto De passar cola Antes de fazer O encaixe Passa aqui Coloca outra Aqui Desse jeitinho Aqui Essa partezinha Vai ser encaixada Aqui Acabou Pronto Tá aí Montante Bonitinho Aqui Pro motor Tá bom Logicamente Passa cola E aí O motor Vem aqui Fixado Aqui Tá certo E daqui Já Coloca Lá Na asa Tá bom Então Eu vou passar Aqui a cola Vocês viram Que é Ridiculamente Simples Tá? E aí Eu vou passar Aqui na cola Vou passar A cola Aqui E aí A gente Vai passar Lá pra Vai pegar A asa E já Fazer a instalação Na asa Tá certo? Beleza? Então Vamos fazer isso agora Olha só Moçada Tá montadinho Então Já passei Aqui Toda a cola Aqui No nosso Glorioso Montante Tá? Aqui tem um segredinho Tá? Vocês estão Reparando Aqui Que a asa Ela é uma junção De duas peças E nós temos Essa peça Aqui Que divide Ela De fora A fora Nesse sentido Aqui Tá certo? O que você Tem que se atentar Na hora De você Montar Uma asa É o seguinte Você tem Que colocar O centro Desse montante Aqui Tá? Essa peça Esse buraco Maior Aqui No Do montante Certo? Você tem Que colocar Esse centro Aqui Que é O que vai Ficar O centro Do eixo Do eixo Do motor Você tem Que fazer Com que Essa linha Fique Alinhado Com O centro O eixo Do motor Tá certo? Então Como é Que a gente Vai fazer Vai pegar Aqui Bem Alinhadinho Isso aqui É muito importante Porque virado Um pouquinho Mais pra cá A asa Tem comportamentos Diferentes Ela tem Que estar Exatamente O mais Reta Possível Tá bom? Alinhada Com Essa linha Central Aqui Tá bom? Mais ou menos Assim Outra coisa Interessante É o seguinte Agora Vou virar Ela aqui Que é uma coisa Também Bastante interessante Que a gente Tem que abordar Aqui É o seguinte A asa Ela é Não sei se você consegue reparar Aqui Ela é mais grossa Aqui Tá? Mais grossa Aqui E ela vai afundando Tá bom? Ela vai afilando Vai ficando mais fininha Tá certo? Bom Se você colocar O montante Aqui Você vai reparar Que O motor Ele vai ficar Apontado Pra baixo Não Ele não pode Ficar Pra baixo Ele Na Posição De voo Tá? O segredo É o seguinte Na Posição De voo Do 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 Aqui Da asa O motor Tem que ficar O mais Reto Possível Com a linha Do horizonte Tá certo? Porque Se você Montar Aqui O montante Ele pra baixo O que Que vai acontecer? A asa Ela vai ter A tendência De ficar Imbicando Tá? Ao passo Que Se você Colocar Ela Pra cima Assim Você Instalar Ela Pra cima Ela vai ter A tendência De ficar Levantando Nariz Quando você Acelera Então Na hora Que você For montar Isso Aqui Ele tem Que ficar O mais Reto Possível O motor Ficar Mais A asa Mesmo Que você Precise Na hora Que você For Fazer A instalação Da sua Asa Você Precise Até Furar Um Pouquinho Aqui Dar Uma Desgarçada Aqui Um Pouquinho Aqui Pra Que ela Fique Exatamente Reta O motor Fique Exatamente Reto Depois De Pra Cima Tá Bom Bem Pouquinho Pra Quando Você Aplicar O Motor Você Não Precise Aplicar Tanto Motor Assim E A asa Vai Ficar Voando Melhor Você Diminui O Consumo De Energia De Bateria Tá Bem Pouquinho Um Pitzinho Bem Pouquinho Assim Tá Mas Se Você Não Tiver Esse Feeling Pra Conseguir Chegar A Esses Graus Específicos Pode Fazer Dessa Forma Deixar O Motor Deixa Eu Pegar Aqui O Motor Ele Tem Que Ficar O Mais Na Linha Do Horizonte Possível Tá Bom Na Hora Que Você For Montar Aqui A Montante Tá Esse Processo É Requer Um Pouquinho Mais De Atenção Então Vou Fazer Isso Aqui E Já Já Mostro Pra Vocês Como Ficou Bom Olha Só Moçada Como Eu Tirei Não Dá Pra Ver Aqui Que Eu Coloquei Bastante Cola Mas Que Eu Fiz Eu Coloquei O Suporte O Montante Risquei Com Uma Caneta Peguei Uma Faca Tirei Essa 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 Coisa Aqui Nessa Fita Pra Que Pra Chegar Pra Deixar Exposto O Aqui O Isopor Tá Certo Então Deixei Usopor Exposto Coloquei Bastante Cola Na Parte Inferior Aí Que Eu Fiz Pra Deixar Ele Na Que Eu Falei Agora Pouco Eu Coloquei Não Coloquei Cola Aqui Deixei Pouca Cola Aqui E Atochei De Cola Aqui Tá E Aí Que Aconteceu Deixou Ele Um Pouquinho Mais Nivelado Ao Nível Do Horizonte Tá Bom E Depois Que Fiz A Colagem Passei Mais Cola Por Cima Isso Que É Bem Importante Deixar Frizado Tá Tire Essa Camada De Fita Tá Bom Corta Ela Com Estilete Etc E Tá Tudo Certo Tá Tudo Resolvido Aí Coloquei Aqui O Motor Como Vocês Podem Repar Um Dos Motores Ficou Desalinhado Um Do Furo Aqui Depois Eu Vou Pegar Um Sei Alguma Coisinha Assim Pra Poder Fazer Colocar O Último Parafuso Que Tá Faltando Tá Bom E Aí O Motor Tá Instaladinho Bonitinho Simples E Fácil Assim Tá Bom Agora O que Nós Vamos Fazer Nós Vamos Pegar Aqui O O O ESC Vamos Pegar Também O Receptor Que Estão Aqui Ele Já Tem Aqui Esse Velcro Na Velcro Aqui Pro Receptor Outro Pro ESC Acabou Já Já Vou Mostrar Pra Vocês Como Vai Fazer Tá Bom Aqui Na Bateria O que Nós Nós Faremos Nós Vamos Pegar Aqui Não Aqui Achei Nós Vamos Pegar Isso Aqui E Usar Esse É É Um Velcro Uma Cinta Na Cinta De Velcro Né Sem Esse Negocinho Aqui Funciona Perfeitamente Pra Poder Fazer A Colagem Aqui Da Nossa Bateria Tá Beleza Mas Vamos Primeiro Colocar Aqui O Receptor E O ESC Tá Lembrando Tá Mais Uma Vez Quando Você Ligar O Seu Rádio Lá E Você Perceber Que Ele Não Tá Girando Pro Lado Certo Lembrando Que Trás Tá Se Não Acontecer Isso Basta Você Tirar Um Desse Filho Eu Já Mostrei Milhares De Vezes Que Funciona Da Mema Forma Com Drones Trocar Aqui Um Dos Cabos Né Que Configuração Ali Do Nosso Rádio Tô Usando Aqui O QX7 Da Gloriosa FR Sky Tá Certo Mas A Montagem Si Tá Pronta Simples Fácil Mamão Com Açúcar Coloquei Aqui O Receptor Como Eu Falei Na Parte Inferior Ele Já Tinha O Velcro Coloquei Um Velcro Aqui Pronto Mesma Coisa Aqui No Glorioso No Esk Fechou Aqui Na Bateria O Que Você Vai Fazer Ficou Esse Pedaço Aqui Porque Realmente Só Tem Só Essa Parte Preta Aqui Ela Gruda Nessa Azul Aqui Eu Achei Que Ela Fosse Totalmente Ela Grudasse Totalmente Mas Não Acontece Isso Só Esse Pedacinho Aqui De Nada Que Fica Grudado Então O Eu Fiz Eu Fui Lá E Sem Dó Sem Piedade Cortei Aqui A Nossa Cinta Tá Bom E Aí Que Você Vai Fazer Eu Passei Do Jeito Que Eu Vou Deixar A Minha Bateria Tá Eu Vou Deixar Essa Bateria Vou Prender Com Com Cinta Cinta Então Ela Tá Cinta Tá Bom Aí Que Eu Fiz Eu Peguei Cola Quente Passei Na Parte De Baixo Da Da Aqui Da Cinta E Coloquei A Bateria Lá Dentro Então O que Que Acontece Só Tem Cola Só Na Cinta Eu Não Passei Cola Na Bateria Na Parte Lá Da Bateria Lá Dentro O que Que Eu Fiz Eu Coloquei Também Uns Pedacinhos De Velcro E Depois Eu Vou Passar Velcro Também Na Só Usando Apenas Uma Mão Mas Eu Consigo Tirar Facilmente A Bateria Porque A Cola Só Está Colado Aqui No Velcro E Não Na Bateria Tá Certo Então A Bateria Sai Facilmente Tá Bom Aqui O Cabo Da Bateria Mais Uma Vez Tá Pessoal Sempre 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 Vai Fazer Qualquer Montagem Primeiro Coloca As Peças Vê Se Encaixam No Se Tá Bom Vê Se Elas Alcançam Os Fios Etc E Tal E Aí Vai Ficar Dessa Forma Aí Vai Ficar Legal Tá Bom Então Aqui Vai Ficar A Bateria Vai Fazer A Ligação Da Bateria Aqui Tá Certo O Tamanho Tá Ok É O Receptor As Antenas Do Receptor Vou Colocar Uma De Cada Lado Passar Uma Fitinha Aqui Também Já Era Tá Bom E Mais Só Isso Simples Fácil Moleza Tá Bom Então No Próximo Víde Então Nós Vamos Fazer Então A Configuração Aqui Da Nossa Gloriosa Do Nosso QX7 Lá Do Nosso Rádio Tá Bom É Um Pouquinho Diferente Mas Também Sem Maiores Novidades Ah Também Não Posso Esquecer Coloquei Aqui Também Os Winglets Tá Certo Como É Que Você Vai Colocar Se Aqui Dessa Dessa Camada Né Dessa Dessa Fita De Tal Forma Que O Isopor Fique Em Contato Com Isopor Isopor Passei Fita Passei Cola Quente Aqui Por Dentro Né Antes De Colocar O Englet Passei Cola Quente Colei O Englet E Depois Passei Uma Camadinha Assim De Cola Quente Aqui Pra Dar Uma Espécie De Solda Entre As Não Mas Isso Aqui A Parte Do Da Balsa Era Pra Ser Dentro Né Eu Achei Mais Bonitinho Colocar Por Fora Assim Deixar Ele Desse Jeitinho Aqui Que Eu Deixei Tá Bom Mas Aí Você Escolhe O Que Você Queira Fazer Tá Bom Mas Enfim Pessoal Então Ficou Assim A Nossa Gloriosa Montagem Ficou Extremamente Fácil Simples Eu Acho Que Em 20 Minutos Você Consegue Montar Uma Maquininha Dessa Daqui Tá Bom Fica Prontinha Pra Uso A Nossa Gloriosa A Nossa Asa Tá Certo Não Perca Então No Próximo Vídeo A Nossa Querida A Configuração Do Nosso Rádio Tá Bom Bem Facinho Também E Não Esqueça Pessoal Por Se Inscreva Aqui Na Coluna Pega Esse Víde Aqui Também Manda Nos Grupo De Whatsapp Também E A Coluna Financeira Nosso Canal Oficial De Mercado Financeiro Tá Na Descrição Do Vídeo Segue A Gente Também Lá No Instagram Tá Bom Muito Obrigado E Não Esqueça De Acompanhar Nosso Próximo Vídeo Também O Teste Em Voo Dessa Maquininha Curte Drones Gosta Do Assunto Se